Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa especial, esse nosso último programa aqui no naviozinho e tamo rodando e fazendo cruzeiro e comprando vinho né e eu vou provar um vinho aí, que eu já tomei alguns vinhos desse estilo, bem interessantes, mas como hoje a gente parou em Bari que é na Puglia né, eu resolvi tomar aí um primitivo, óbvio né, tomar o vinho local o vinho de hoje é o vinho Produtore Vini Manduria Eledia, primitivo de Manduria Reserva, ano 2019 eu vou abrir o vinho, enquanto eu abro o vinho, peço que você curta o vídeo, peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito lembrando que temos vídeos todas as terças e sextas às 8 da noite, também lembrando que temos aí a planilha né com quase todos os vinhos degustados no canal temos também os vídeos curtos, que eu lanço nos finais de semana, no TikTok, no Instagram e no próprio Youtube vamos lá, a rolha dele claro que não está bonita, comprei ele hoje, ficou em pé ali no frigobar que não é muito bom, tá, tá um pouquinho embaçado aqui, mas é porque tá muito quente o quarto, o ar tava desligado aqui então, tá muito quente aqui tudo esses dias, mas vamos lá, colocar um golinho bom, vamos falar um pouquinho aí dessa Produtore Vini Manduria ela começou na segunda metade dos anos 1920, quando em Manduria um pequeno grupo de viticultores iluminados decidiu comercializar um vinho de grande sucesso, o Primitivo em 1928 foi fundada a Federazione Vini, uma sociedade de alguns produtores que 4 anos depois, em 9 de julho de 1932 oficializou seu status jurídico de cooperativa com a instituição do Consorzio Produtore Vini e Mostirotis Superiori da Taglo pela zona de Manduria a Produtore de Manduria possui uma área plantada com videiras de 900 hectares dos quais mais da metade destinada à produção de Primitivo os viticultores também reservam uma outra videira histórica do Salento, a Negro Amaro outra uva bem clássica, tinha lá na loja várias de Negro Amaro com uma produção de 25% os outros 25% aí, costumam ser de outras uvas aí, não tão importantes Bom, como eu sempre falo, é difícil fazer programa aqui, então vou falar só desse vinho e a homepage dessa produtora e vinho em Manduria está na descrição do vídeo e lá tem todos os vinhos que eles fabricam, caso tenha curiosidade mas esse Elédia Primitivo de Manduria é reserva, é 100% Primitivo de Manduria ele tem uma guarda de 12 meses em Barris de Carvalho francês o álcool desse vinho em garrafa é 15%, bem legal notas de prova do enólogo aroma, nariz elegante, forte componente frutado aí, elegante, tá vendo? Vamos ver se é elegante mesmo a base de amoras silvestres, ameixas secas, framboesas em compota e mirtilos noz, moscada, baunilha e cravo antecipam aromas de ervas aromáticas e couro folhados de amêndoa torrada e pétalas de violeta secas ladeiam notas de vegetação rasteira na boca acidez brilhante e taninos secantes pressionam para apertar o final bem persistente parece até uma poesia, né? Esse vinho deve ser espetacular bom, quem lê fala muito bem dele, né? vamos ver aí o que ele vai nos mostrar harmonização javali condimentado excelente com assados e carnes estufadas soberbo com cordeiro é um vinho aí, com cordeiro fica soberbo potencial de guarda não fala, mas aí deve ser um vinho aí que deve amadurecer bem de 8 a 10 anos mais ou menos notas de especialistas nesse ano teve outras notas de especialistas se eu não me engano acho que já teve do Robert Parker em outras safras nessa safra teve nota da revista Falstaff 91, uma boa nota é uma revista bem conceituada aí de vinhos quando eu comprei também me preocupei caso vocês queiram comprá-lo existe, temos no Brasil preço desse vinho no Brasil eu achei por 249 reais só vi num lugar deve ter em mais, eu não procurei com muita calma mas eu vi um lugar lá, 249 reais está disponível à venda não é barato, mas é interessante preço desse vinho na Itália de 88 a 105 reais que dá de 16 a 19 euros vi os preços em algumas lojas online eu paguei 94 reais que dá 17 euros numa loja no centro de bar uma loja de vinhos tinha tudo quanto era vinho mas eu quis comprar um primitivo porque eu estava na Puglia, né? bom, vou fazer degustação do vinho vou dar as minhas impressões e darei a minha nota vamos ver primeiramente o aroma dele em repouso infelizmente o aroma dele em repouso total só veio álcool vamos ver depois de aerar o que ele vai nos mostrar veio muito lá no fundo uma frutinha mas ele está bem presinho é, o aroma está preso muito pouco fruta um pouco alcoólico deixa eu ver já tomei um primitivo de mandura achei bem interessante o aroma dele Altemura, se eu não me engano tem o programa dele é muita fruta lá no fundo mas um aroma muito contido e muito perdido eu vou fazer o seguinte ele é de 2019 não tem muito o que mas eu vou deixar ele aqui na taça meia hora, 40 minutos, uma hora porque é um decanter eu vou deixar uma parte dele aqui vou ver daqui a um tempo o que vai dar se der alguma diferença eu juro que eu posto na descrição do vídeo mas não acredito muito em milagres é uma fruta uma framboesa uma compota uma fruta mais adocicada um figo em calda uma passa alguma coisa assim não está gelado tá gente esse frigobar é horrível ele deve estar mais ou menos uns 17 graus é porque está muito calor aqui no quarto o ar condicionado estava desligado não está funcionando muito bem esses dias desde hoje cedo mas é isso mesmo um aroma bem é exatamente é uma fruta lá no fundo mais uma compota uma framboesa uma amora uma compota uma geleia de ameixa e é isso aí que temos vamos ver na boca na boca na boca ele está com uma pegada legal ele tem é taninos médios tem um adocicado na boca tem uma acidez legal um pouquinho mais para cima uma persistência mais ou menos de 7 a 8 segundos vamos de novo é de aroma ele realmente está bem devagar na boca ele está legal ele está com uma pegada pegada média não muito forte uns taninos existentes médios também é uma adocicada interessante o mel que vem na boca está bem legal esse vinho na boca agora o aroma dele deixou a desejar vou deixar descansando aqui porque mas não eu falo eu colocarei escrito aqui na descrição ou aqui ou na descrição se ele melhorar mas não achei não é bom é isso aí uma pegada média taninos médios 7 segundos mais ou menos de persistência é uma um adocicado está legal na boca está interessante mas o aroma dele ficou é a desejar a minha nota para esse vinho eu vou dar a nota 89 mais está acreditando aí que esse aroma possa aparecer depois que ele estiver descansando aqui na taça é vou deixar aqui um tempo para ver mais tarde eu falo e é eu acho que de repente esse vinho aí daqui a um tempo pode dar uma amadurecida e pode florescer mais sei lá concentrar mais esses aromas mas é um vinho legal mas acho que no Brasil você consegue coisa muito mais interessante por esse valor até outros primitivos né de mandúria é como o Altemura que eu tomei que eu achei bem interessante bom eu agradeço quem assistiu até aqui peço que você curta o vídeo peço que você se inscreva no canal e peço que você divulgue aí os nossos vídeos curtos dos finais de semana aí para o grupo da família dos amigos posta no WhatsApp videozinhos de menos de um minuto que eu falo rapidamente do vinho caso a pessoa queira ela vai procurar em outro no YouTube ela vai até o YouTube e vê o vídeo completo com mais de 10 minutos bom vamos ver o que me levará agora a continuação da viagem uma coisa eu prometo com certeza eu tomarei grandes vinhos bons vinhos não grandes vinhos espetaculares mas tomarei bons vinhos que cabem no bolso de 20 a 30 euros aí de repente faço alguma estripulia não sei mas ainda tenho alguns dias aqui para para passear um pouquinho um abraço a todos e cheers Vamos lá.